Os moradores de Bonfim Paulista reclamam do atraso em uma obra de recuperação do núcleo da criança e do adolescente. A reforma deveria ter sido concluída no mês passado, mas está parada. A placa instalada no imóvel onde funcionava o núcleo de atendimento da criança e do adolescente em Bonfim Paulista consta a reforma no valor de mais de 720 mil reais. O prédio ganhou uma rampa de acesso para cadeirantes, piso tátil e paredes rebocadas. Mas o trabalho parou por aí, para a tristeza de Lisier, de apenas sete anos. Eu queria ver o núcleo funcionando. O local funcionava como um centro integrado de atividades para os jovens do município. Os serviços eram realizados no contraturno escolar. A Gislene foi treinadora de atletismo e não se conforma com o abandono. Mesmo com pandemia, a gente tem que ter uma atenção especial para essas crianças e adolescentes. Hoje a gente vê o descaso que está a não assistência à criança e ao adolescente e a criminalidade aumentando. Por que será? E o descaso tanto com o imóvel que podia estar sendo útil para a comunidade, né? E aí as crianças ficam ociosas e é muito triste isso. Há quase oito anos o local está fechado. O prédio foi interditado porque a estrutura apresentava riscos. Mas as reformas só tiveram início no ano passado. E as obras, que deveriam ser entregues em abril, estão paralisadas. As portas continuam quebradas, as janelas sem as vidraças e o telhado ainda totalmente comprometido. Não há nem sinais de pessoas trabalhando na área. E a gente queria saber, com o poder público, né? Temos tantas pessoas que são engajadas a ver e a verificar isso tudo, né? E agora? Então a gente pergunta por que esse núcleo, que é tão importante para o Bonfim Paulista, está parado. Com a obra parada, a verba veio, cadê? Cadê a reforma? Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Secretaria de Assistência Social não justificou o atraso para a entrega da obra e também não informou o novo prazo de conclusão. Se limitou a dizer que o local será o futuro serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de Bonfim Paulista. A Secretaria de Assistência Social não justificou o atraso para o Brasil.